Agora nós vamos conversar com esse casal que a gente tinha adiantado aqui no comecinho do programa, né? É a Luzilene Paz e também o Ayrton Alves, que se conheceram em uma quadrilha do bairro Pissarreira e estão juntos, gente, há mais de 10 anos e eles recentemente se casaram. Então vamos conhecer esse casal. Olha só, gente, que lindos. Bom dia! Bom dia! Tudo bom com vocês? Tudo ótimo. 10 anos já de relação. Hoje, na verdade, faz 13 que a gente tá junto. 13 anos, então mais de 10 anos, né? Gente, que coisa boa! Agora conta um pouquinho da história de vocês. Como foi que tudo começou? Como foi que vocês se conheceram? Então, a gente se conheceu realmente na quadrilha, né? Foi no ano de 2012. Era o meu primeiro ano de quadrilha e o dele também. Até então ele dançava em uma outra quadrilha e ele foi pra minha. E lá a gente se conheceu, né? No início não queria muito. Quem não queria? Você? Não queria muito, mas, enfim... O fato de a gente estar hoje até hoje é realmente os opófites se atraem, né? Porque ele tem uma paciência de jovem. E eu já sou a mais explosivazinha da relação. Então vai mesclando ali e aí a gente conseguiu estar esse tempo todinho. E aí esse ano a gente decidiu, né? Se casar. A gente decidiu morar junto, acho que tava com dois anos. Foi assim que eu engravidei, tive minha filha. A gente decidiu morar junto e esse ano a gente decidiu se casar. E aí, como os amigos mesmo falam, né? Depois de muita luta, deu certo. O que foi que te encantou primeiro nela? Conta pra gente. Na verdade, o que mais me encantou nela foi a zanga. Que é quebaba. Muito zangada. Quer dizer que... Peraí, deixa eu entender esse negócio. Você, ela tava falando aqui que você é uma pessoa calma, você é uma pessoa tranquilona, né? E aí ela chegou com o seu estresse, né? Estresse. A maioria das mulheres, vamos combinar, né, minha amiga? A maioria, né? E aí ela chegou com aquele estresse, aquela agonia, na hora da quadrilha. Na quadrilha e tudo. Ai, que minha fantasia não tá pronta, meu cabelo não sei o quê. E aí você olhou pra ela e se encantou pelo estresse da moça. Mas é a primeira vez que eu ouço isso na minha vida, gente. Mas conta aí. Aí você olhou pra ela. Nossa, que mulher estressada. E linda. Isso é aquela ali mesmo, então. Acabamos me conhecendo bastante. E no decorrer do tempo foi só se adaptando mais. Mas graças a Deus hoje em dia, fomos tudo tranquilos. A gente com a nossa filha, família e quadrilha, que ainda hoje a gente não as dança. Vocês ainda hoje dançam? Ainda hoje dançam. Na mesma quadrilha? Na mesma quadrilha. Que bacana. Além dessa questão aí, você falou que é uma pessoa mais tranquila e ela já é mais agitada, né? Além desse traço da personalidade, o que mais te encanta, assim? Assim, né? Ela é muito a organização, muito o cuidado, muito do... da pessoa dela em si mesmo. Porque ela me chama atenção em muitas coisas. Tipo assim, eu acho que o que eu procurava muito, eu encontro nela. Tipo de uma mulher quase perfeita. Sim, com defeito. Com defeito, mas que é o que eu precisava de tudo. Pra poder alinhar ele. Me alinhar, sabe? Porque eu também sou um pouco desorganizada, sou um pouco bagunceiro. Uma pessoa quase perfeita com seus defeitos. Me lembro agora um trecho na música do Capital Inicial, inclusive. Aí já ela não, já é bem organizada, é muito... com a questão de organização. Aí é o que vai indo até hoje, por conta disso. E o que foi que mudou? Depois que vocês começaram a namorar, durante a quadrilha, durante os espetáculos, vocês passaram a dançar melhor? Porque tem essa questão também do convívio diário. Aí vocês passaram provavelmente a ensaiar mais. É, um detalhe. Um detalhe. Depois a gente dança na mesma quadrilha, mas a gente não é parceiro de dança. Ah, e vocês não são parceiros de dança? Não, não. Então você dança com outra pessoa, ele dança com outra. Sim, a gente prefere, até porque... Tipo assim, eu sempre dancei à frente, né? Há alguns anos eu dancei, já fui noiva, rainha, Maria Bonita, e aí às vezes não dava certo o perfil com o dele. E aí a gente nunca se apegou nisso, né? E ainda hoje a gente... Acho que do início a gente ter isso, de não ter expectativa de dançar junto, então a gente meio que se adaptou e até gostou. Porque querendo ou não, dançar com a quadrilha é um pouco estressante também. Não é só a dança, brincar e tal, tem toda uma coisa por trás. E aí tem a questão do se adaptar com o passo, as químicas, porque às vezes eu tenho uma química com um par de amigo, que às vezes não dá certo na dança ali com a gente, sabe? Mas aí foi indo, e aí até hoje a gente prefere mesmo. Ele dança com uma dama, eu danço com um cavaleiro, e assim vai indo. Existem muitos casos de casais dentro da quadrilha? Existem demais. Na nossa então tem muitos que se conheceram na quadrilha, ainda estão na quadrilha, e vão só formando. E como é que vai ser nesse ano, né? Esse ano vocês casaram, viraram noivos de verdade, porque até então era só na quadrilha, que era noivo e noiva, né? Você já foi noivo também na quadrilha? Não. Ainda não, mas só você foi noiva. Mas nesse ano de verdade vocês casaram bonitinho, né? Como é que foi esse momento do casamento? Ver todo aquele amor, toda aquela construção, né? Treze anos de relação com o filhinho em tudo, e aí chegar naquele momento e concretizar tudo isso através da cerimônia. Foi incrível. Assim, depois que a gente vai analisar como é que passou tudo, porque antes é muita coisa. Sem falar que a gente estava envolvido com a quadrilha, com o casamento, e aí era puxamento da quadrilha, do casamento, do trabalho. Então, assim, estava tudo muito, assim, agoniado. Mas no dia da festa, um momento antes da igreja, de eu entrar na igreja, eu parei, pensei, refletir, né? Foi muita coisa que a gente passou já, cara. Muita coisa. E tudo isso veio num período junino. E por coincidência, nosso casamento era para ser em maio, março, né? E aí, por dificuldades, igreja, preparatório, foi se caminhando, passei em maio. Quase ia sendo para junho, só que eu optei para não ser por conta das quadrilhas, que ia ser muito complicado. A maioria dos meus convidados, padrinhos, são quadrilheiros, né? São pessoas que estão à frente da quadrilha. Então, eu não queria deixar de desfazer qualquer uma das coisas. Tipo, não ter a presença dos padrinhos por conta de alguma apresentação. Porque, querendo ou não, hoje em dia, quadrilha, quadrilheiro, é algo bem mais sério que antes, né? Tipo, você tem que ter um compromisso muito grande, você tem que ter uma responsabilidade muito grande. Sim. Então, não é mais como antigamente, que a gente saía, vamos brincar, vamos dançar quadrilha, todo mundo pega ali, antigamente era caminhão que a gente andava, né? Em cima dos caminhões, hoje em dia, tudo é um ônibus, uma viagem. Dificilmente a gente dança totalmente aqui em Teresina, tem muitas viagens. Então, é uma coisa bem séria, né? Que acaba pegando um pouco ali da sua vida, do seu tempo. Então, foi muito bom, cara, ver toda aquela galera do início ainda, de como a gente dançou, tá com a gente até hoje, num casamento. Aí tem a nossa filha agora, que pelo visto também, acho que vai ser quadrilheira, porque a menina é espertada também. Quando fala em quadrilha, ela pula logo lá na frente, quer ir pra quadrilha. Ela fica animada. Fica muito animada. pras apresentações, eu não gosto de levar, porque é muito cansativo pra gente, mas pra ela, que tem dois anos. Mas pra ensaio, algumas apresentações mais cedo, leve, ela fica muito animada. Tipo, muito animada mesmo. Assim, essa aqui, erretou. Olha, eu sei que vocês não são, vocês não dançam juntos na quadrilha, né? Mas eu quero lançar um desafio agora no Programa Bom Demais. Será que dá? Não sei. Ô, produção, eu posso lançar esse desafio aqui pra eles? É o seguinte, vamos colocar esse povo pra dançar hoje? Pode ser? Vem aqui, vem aqui. Eu queria que vocês chegassem até aqui, ó, esse local, porque eu quero ver uma apresentação agora desse casal bonito, danado, desse Dia dos Namorados, que estão juntos há mais de 13 anos, graças às festas juninas. As festas juninas uniram, então, esse casal. Não é isso? Isso. Santo Antônio, aí você agradece, né? Você já fez alguma promessa, alguma simpatia pra Santo Antônio? Não, não. Já virou santo de cabeça pra baixo? Menina, eu já fiz isso várias vezes, não deu certo, nunca deu certo, quem sabe esse ano, né? Então vamos lá, vamos ver dança aqui nesse programa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha, mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, parece que vocês ensaiaram. vocês estavam esperando essa dança aqui no programa, tá bom, não? Olha, gente, parece até que eles ensaiaram, mas é há tanto tempo já dançando em quadrilha, né? Acaba já decorando alguns passinhos e aí já acaba dando certo, né? Inclusive quando a apresentadora maluca chama o casal pra dançar ao vivo do nada, né? Mas parabéns, viu, gente? Obrigada. Parabéns tanto pelo trabalho quanto pela publicidade, o amor que a gente sente aqui. Só vocês conversando, a gente já sente esse amor. Agora, mais um momento surpresa aqui desse programa que eu queria pedir pra que você fizesse uma declaração pra ela e vice-versa. Pode ser assim? Dá certo aí, a gente tá com vergonha. Estão tímidos, né? Eu tenho tímidos. Meu Deus, por quê? Pode ser? Vamos lá. Pegue na mão da sua amada, que agora chegou o momento especial desse programa. Loves in the Air. Vamos então para o momento apaixonado desse programa dia 12 de junho. Atenção você que está acompanhando o programa Bom Demais aqui na TV Antena 10. Se inspire! Se inspire que isso aqui é amor de verdade. Vamos lá. Tá contigo. Só queria dizer que eu te amo. Mas tem que falar alto. Tem que falar alto que é pra todo mundo ouvir. Ok. É, só queria agradecer por tudo, tá bom? Muito obrigado por estar na minha vida, pela minha pequenininha que tá em casa. É, queria dizer que eu te amo muito e que Deus abençoe nossas vidas grandemente e que venham muitos e muitos anos também. Êêêêêê! Que lindo! Agora só vença, só vença, só vença. Não... Também eu quero agradecer toda a paciência que você tem, compreensão por me aceitar como eu sou, por entender o meu lado e por ser quem você é, tá? Você não está na minha vida à toa, eu tenho certeza disso, Deus sabe de tudo e com certeza vamos estar juntos por muitos e muitos e muitos anos. Amém. Ai, que bonitinho, já, que lindo. A apresentadora tá aqui com o olho assim, gente, tô emocionada, depois eu vou pegar ali um lencinho, muito bonito vocês dois. Olha, e o nosso programa, bom demais, a TV Antena 10, também a Maria, que está preparando aqui a nossa receita de hoje, tem um presente pra dar pra vocês, que é esse bolo, olha só, Red Velvet, Dia dos Namorados, pra vocês aí de presente, pra vocês curtirem aí essa data, tem também esse, essa champanhe, olha aí, um espumante, né, isso, olha aí, parabéns, viu, gente, parabéns, parabéns pelo amor de vocês, tá bom? Como é a nome da pequenininha? Maitê. Maitê, ó, um beijinho da tia Hidria pra você, viu? Obrigada, gente. Valeu demais, que lindo, olha, eu adoro essa data. Apesar de estar solteira, eu amo o Dia dos Namorados, que a gente fica vendo aí declarações e declarações de amor nas redes sociais, né, nos programas de TV, enfim, aonde a gente vai, tem amor espalhado.